Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro, não me livro. A sinopse e o texto narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify, ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Rafael Mendes Lemos e o seu livro Crônicas da Vó Rosa e Outras Narrativas Desconexas. Rafael Mendes Lemos mora em Santa Catarina, tem 31 anos e seu escritor favorito é Dostoievski. Já o seu livro chamado Crônicas da Vó Rosa e Outras Narrativas Desconexas, o livro é um apanhado de lembranças felizes. São 12 crônicas que falam sobre a Vó Rosa e sua casa no interior de Santa Catarina. Todo final de ano, dezenas de primos se juntavam em Imaruí para passar um mês na casa da avó e esses dias foram os melhores da minha vida. A segunda parte do livro contém 27 textos sobre a pandemia, período em que o livro foi escrito. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro do escritor Rafael Mendes Lemos, abre aspas. Haviam tantos personagens dignos de uma obra de Machado de Assis ou qualquer outro escritor brazuca que consiga imaginar seres tão ímpares e cheios de carisma e angústias. Imaruí deveria ser estudo de escritores. Vá para lá e na hora terás inspiração para criar verdadeiros romances. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon por R$ 42,39 e o e-book por R$ 10,00. Vale ressaltar que essa não é a única publicação do autor que tem outros livros publicados. Entre eles, Hesitações e Recordações e o que Charles deixou para trás. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é EHO Rafa. Muito bem! Livro Falar do Escritor Comentado e Dicas Recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui as indicações do mês. Nossa primeira indicação é o IG no TikTok, a autora Grazi Gonçalves. O IG divulga livros através de resenha escrita e por vídeo, motivos para ler e muito mais. Siga no TikTok. A segunda indicação é o IG Joyce Vianas Underline. Seu livro divulgado através de resenha, reels, story e muito mais. Siga pelo Instagram. Nossa terceira indicação é o IG Ponto da História. Seu livro divulgado através de resenha, avaliação na Amazon, espaço do autor e muito mais. Siga no Instagram. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Não Me Livro.